Senhoras e senhores, boa noite. É com satisfação que a Pontifícia Universidade Católica de Campinas finaliza nesta noite a primeira amostra de talento de graduação, que tem como tema central inovação, criatividade e excelência na produção de TCC da PUC Campinas. Ao iniciarmos, damos as boas-vindas aos alunos, regressos, docentes e convidados de organizações públicas e privadas e desejamos que este seja o momento de valorizar os melhores trabalhos de conclusão de curso ou trabalhos finais de cada faculdade participante. O evento ocorre simultaneamente nos auditórios Cardeal Agnério Rossi e Dom Gilberto e tem como questão norteadora como idealizar e produzir um TCC que capacite o aluno a ter uma perspectiva profissional comissora. Convidamos o pró-reitor de graduação, professor Orandir Falsarela, para uma fala sobre o evento. Boa noite, gostaria de cumprimentar os nossos professores, cumprimentar os nossos alunos, os nossos alunos egressos que estão participando dessa amostra de talentos. Cumprimentar também os nossos convidados que urgentemente acolheram o nosso convite para a mesa redonda que vai estar acontecendo nessa noite. Essa amostra de talentos é uma insistência muito grande de vários colegas aqui da PUC Campinas. Por quê? Por alguns motivos muito importantes. Talvez o primeiro deles é a qualidade dos trabalhos de conclusão de curso que são desenvolvidos aqui nessa universidade. Infelizmente, eu tenho podido participar de algumas apresentações. E, gente, é impressionante aquilo que a gente vê. Parece que os trabalhos são desenvolvidos por profissionais que já atuam no mercado há algum tempo. A gente não acredita como que vocês conseguem desenvolver trabalhos com tamanha qualidade. Um outro ponto bastante importante, a gente pode dizer que essa amostra de talentos permite com que os alunos que hoje estão ingressando, os alunos que estão em séries intermediárias e aqueles que também estão iniciando o desenvolvimento do seu trabalho de conclusão de curso, possam ver e verificar de perto qual o desafio que vão ter que enfrentar. E saber exatamente aonde vão ter que chegar. E, quem sabe, no ano que vem, ter o seu trabalho exposto nessa mesma amostra de talentos de graduação. Outro ponto importante nesse evento é para aqueles alunos que estão em ciclos intermediários, que ainda não chegaram na universidade, que têm mais uma oportunidade de vir até a Pocampinas e verificar os trabalhos que são desenvolvidos, para que possam ter mais assertividade na escolha da profissão. Outra questão é a divulgação também externa para as empresas. Empresas que poderão ser nossos parceiros também. Nós temos vários parceiros aqui na universidade. Uma delas é a Secretaria do Verde, a outra é o Ministério Público Federal, Mata de Santa Genéva, onde trabalhos de conclusão de curso são desenvolvidos por vários cursos da universidade, junto a essas empresas, onde os alunos têm a oportunidade de desenvolvê-los em situações reais. E vários desses trabalhos são implantados, beneficiando a sociedade de modo geral. Não poderia deixar de dizer também, da parceria que temos com a CPFL e temos com a DEL, onde algumas disciplinas intermediárias de cursos de graduação são desenvolvidas como se fossem atividades práticas dentro dessas próprias empresas. Então, isso faz com que a gente possa se aproximar cada vez mais do mundo do trabalho, diminuindo o gap que se diz que existe entre a universidade, entre o mundo acadêmico e o mundo do trabalho. Então, a gente vê, de fato, bastante benefício nesse tipo de evento. Até porque é o trabalho de conclusão de curso que faz com que vocês consigam concentrar todo e qualquer conhecimento que vocês obtiveram em disciplinas que realizaram em anos anteriores. É um momento de consolidação. É um momento que vai fazer com que vocês saibam que vocês, de fato, conseguem enfrentar grandes desafios. E saiam da PUC Campinas com o diploma da PUC Campinas, um diploma com bastante qualidade. Gostaria de aproveitar e agradecer a todos os nossos professores, os nossos alunos, os nossos funcionários, os nossos gestores, as várias unidades, área da universidade, e contribuíram para que esse evento fosse possível. Não é um evento pequeno, é um evento bastante grande. Ele ocorre simultaneamente em três auditórios. Dois aqui no Campus 1 e um no Campus 2. Já é um evento de sucesso. Tanto é que essa noite já é o encerramento das atividades. Então é isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Que a gente tenha uma boa atividade hoje à noite. Obrigado. Obrigado. Obrigada, professora Arandi. A propósito, agora assistiremos um vídeo que retrata o TCC na PUC Campinas. A trajetória de qualquer estudante ao longo da formação é cercada por grandes motivações. A primeira delas é ingressar em uma boa universidade. Depois disso, a busca pelo aprendizado passa a ser o objetivo principal. A última etapa desse processo é marcada pela realização do trabalho de conclusão de curso. Na PUC Campinas, ele propicia o aluno se tornar autônomo na preparação e aprendizagem e pesquisa e também na construção do conhecimento. O trabalho de conclusão de curso, eu acho que é uma atividade muito importante. Por quê? Porque o aluno consegue colocar em uma única disciplina, em um único projeto, todas as atividades que ele teve de conhecimento proveniente de outras disciplinas ao longo da sua formação. A valorização dada pela universidade aos projetos também passa pela parceria com agentes externos. Por meio dela, a instituição destina premiações aos melhores trabalhos realizados pelos alunos nas diversas áreas do conhecimento. Além disso, a gente tem outras parcerias, né? Temos a parceria com o Ministério Público, temos a parceria com o Período Verde e temos vários cursos que utilizam o trabalho de conclusão de curso para desenvolver projetos para essas atividades que são os nossos parceiros. O interessante também é que alguns desses trabalhos, eles se tornam realidade. Eles têm uma contribuição com a sociedade. Eles são, de fato, implantados no nosso que a gente pode chamar de mundo real. O Chordano, ingresso da Faculdade de Engenharia Elétrica, foi premiado no ano passado após desenvolver um protótipo adaptado para auxiliar no deslocamento de deficientes visuais. Nossa, foi uma grande honra para mim, né? Porque os outros trabalhos também eram muito bons, pessoas inteligentes fizeram. E estar ganhando aí foi uma grande honra, assim, também dando orgulho para os meus pais, né? Então, nossa, foi muito gratificante. O projeto de Tainá, realizado em grupo pela Faculdade de Informações Públicas, também garantiu o primeiro lugar no prêmio oferecido pela Bosch, tradicional nos cursos de comunicação da Universidade. No primeiro ano, a faculdade faz muita divulgação sobre o prêmio Bosch para os cursos de comunicação da faculdade, né? Então, já era uma coisa que a gente buscava. Então, é um sonho, assim, para todo mundo ganhar esse prêmio, para ter esse reconhecimento de uma empresa tão grande quanto a Bosch. Essa parceria é muito bacana e é um incentivo, querendo ou não, para os alunos. A gente ter ganho esse prêmio. Para mim, foi realmente um fechamento de um ciclo aí, que a gente fechou com chave de ouro, com certeza. Reconhecimento que inspira e que, acima de tudo, prepara os alunos para os desafios do mercado de trabalho. Para mim, a grande coisa mais importante que ele leva, além do seu conhecimento, é saber, olha, manda os desafios para mim e eu tenho condições de enfrentá-los. E para compor a mesa desta noite, sobre o tema oportunidades, competências, expectativas na formação para o mundo do trabalho, convidamos o senhor Paulo de Tarso, sócio-líder da Deloitte, interior paulista. A senhora Eveline Zanotti, business partner da CIT, da empresa CIT. Larissa Tanaka, coordenadora de Talent Acquisition da CPFL. Senhora Gabriela Maffei, coordenadora de Business Process Management and Project Management Office da CPFL. A senhora Maísa Taticava, analista de comunicação e employer brand da POPOSH. Convidamos para mediadores desta mesa redonda, o professor doutor Sérgio Roberto Cabral, diretor da Faculdade de Engenharia Elétrica e o professor mestre Carlos Marshall França, do Centro de Ciências Econômicas e Administração. Ao término das apresentações, haverá um momento para a participação da plateia que se dará exclusivamente por meio do encaminhamento das questões escritas nas filipetas que os senhores receberão ou já receberam na recepção. Peço a gentileza àqueles que tiverem perguntas que as entreguem durante ou imediatamente após o término da palestra aos assistentes posicionados nos corredores da plateia. As questões serão selecionadas e direcionadas aos componentes da mesa redonda. Convido os professores mediadores para conduzir os trabalhos e selecionar as questões encaminhadas pela plateia. Boa noite a todos. Primeiro, agradeço a formação da mesa. Muito obrigado por terem vindo participar do nosso evento. Agradeço aos nossos alunos e professores que aqui estão para participar desse importante evento. Para iniciar os nossos trabalhos, eu convido o senhor Paulo de Tarso, sócio-líder da Leróide Interior Paulista, para fazer o seu pronunciamento. Por favor, Paulo. Boa noite a todos. Bom, primeiramente quero parabenizar a faculdade por esse evento tão importante, para os alunos que estão próximos da sua formação. Sem dúvida alguma, esse momento gera uma série de ansiedades para cada um de nós, em relação ao qual será nosso futuro. Passei por isso, né? Posso dizer que continuadamente na carreira nós sempre passamos por isso. Então, existem fases e etapas e a gente tem que saber enfrentar cada uma delas. Quero agradecer ao professor Sérgio, ao professor Macho, por essa oportunidade. Acho que vou contar um pouquinho da minha história de vida, talvez só para ilustrar um pouquinho os desafios. Eu ouvi algumas vezes aqui a palavra desafio e eu acho que quero usar ela um pouco como base aqui na minha abordagem. Os desafios que eu passei na carreira e também as oportunidades que eu pude enxergar e também pude aproveitar. Então, hoje tenho 38 anos de idade, sou sócio da Deloitte. A Deloitte é uma empresa global de auditoria e consultoria. Creio que os alunos cursando os dados de contábeis, economia, administração e alguns outros cursos devem conhecer. Eu também possuo no Brasil 12 escritórios, ela está presente na grande maioria dos países do mundo. E os escritórios do Rio de Janeiro de São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto, eu sou sócio hoje, o sócio líder e responsável por conduzir as operações. Também tive a oportunidade recentemente de ser convidado pela firma a conduzir e liderar o que nós chamamos do nosso Chinese Service Group, que é o nosso atendimento especializado às empresas chinesas, que tem chegado de forma bastante crescente, não somente no Brasil, mas principalmente na nossa região. Comecei a minha carreira com 15 anos, office boy, sem pressão alguma dos meus pais. Simplesmente um dia acordei e entendi que eu precisava ter meu próprio dinheiro para fazer aquilo que eu achava que eu deveria fazer, sem ter que fazer alguns pedidos. Uma empresa que na ocasião é uma empresa de locação de pagers. Alguém aqui sabe o que é pager? Exceto os mais experientes. Antes do celular, as pessoas se utilizavam desse equipamento chamado pager para se comunicar, para avisar alguma coisa. Então, por exemplo, eu estava no trabalho e queria avisar a minha esposa que eu ia atrasar, eu ia trabalhar um pouco mais e que ia demorar. E minha esposa estava na faculdade. Então, você simplesmente ligava numa central e mandava e falava, olha, manda para minha esposa uma mensagem dizendo que eu vou chegar mais tarde. Então, comecei minha carreira lá com office boy, uma empresa aqui em Campinas. ela me proporcionou uma série de oportunidades de crescimento. Obviamente, essas oportunidades aconteceram devido à minha dedicação. Comecei como office boy, depois de seis meses fui para o assistente administrativo, analista financeiro e no final do dia eu dava um suporte bastante grande para o escritório aqui de Campinas depois de três anos e meio. Quando eu decidi sair, justamente porque o celular estava chegando, então eu percebi que o negócio estava acabando e aí tomei a decisão de buscar outra oportunidade profissional. Então, dei alguns passinhos para trás, né? Fui numa outra empresa também baseada aqui em Campinas, próximo daqui de onde nós estamos, do setor automotivo. Fui contratado como assistente administrativo, um salário 30% menor daquilo que eu já ganhava. Mas também, mais uma vez, enfrentando desafios e sabendo enxergar as oportunidades, depois de dois anos eu já estava numa posição bastante melhor da qual eu entrei e também daquela que eu havia concluído na empresa anterior. E nesse momento, depois de dois anos dessa empresa, eu um dia lendo os jornais, num domingo de manhã, eu vi que a Deloitte estava chegando em Campinas. Ela estava abrindo seus escritórios em Campinas em 1999. E aí eu me interessei, mandei um currículo depois de um processo bastante interessante, que eu não vou contar, senão eu acho que vou me alongar demais. eu fui convidado a entrar na firma. Para quem não, talvez não seja da área diretamente, é uma empresa que tem uma definição de carreira bastante específica. Você entra como treininho, um novo assistente, hoje as suas minhas aturas são um pouco diferentes da ocasião de botar com a entre. Você fica como assistente por dois ou três anos, dependendo da sua performance. Depois você é promovido a encarregado de campo, você fica mais uns quatro ou cinco anos. Depois a gerente, gerente sênior, e eventualmente, dependendo de como for a sua carreira, de como for a sua performance, a firma, os sócios podem convidar você a fazer parte da sociedade. Então, esse processo todo, desde eu entrar até ser convidado a ser sócio da firma, levou 12 anos. Do meu ponto de vista, bastante rápido. Você sair de fato de um trainee que realmente não tinha nenhum conhecimento na área contábil diretamente e chegar a ser sócio, eu acho que foi uma grande oportunidade. Então, o que eu percebo, hoje em dia, como sócio da Odenoide e lidero uma série de profissionais que trabalham conosco e cerca de 200 pessoas aqui em Campinas, eu percebo que há algo que nós chamamos de conflito de gerações. A minha geração é diferente, nasceu num momento diferente, talvez, das gerações que estão se formando agora. Quando eu nasci, não existia, pelo menos no Brasil, a internet. os meios de comunicação eram muito mais restritos dos quais hoje estão disponíveis. Então, a minha forma de enxergar o mundo hoje é um pouco diferente, talvez, da forma de enxergar o mundo daqueles que aqui estão se formando. Então, quando nós lidamos com essas questões no ambiente profissional, nós percebemos que algumas vezes há um certo gap, também já ouvi essa palavra aqui hoje, entre aquilo que o profissional mais experiente espera de um entrante do que aquilo entrante espera de um profissional mais experiente. E que eu acho que nós temos que conduzir da melhor forma possível, tanto nós que já estamos no mercado de trabalho quanto aqueles que estão chegando no mercado de trabalho, é entender que, de fato, existem essas diferenças e que, se nós sabemos lidar com essas diferenças, nós vamos conseguir chegar num ambiente mais agradável para ambos, para todos os lados. nessa carreira profissional de quase 25 anos, sem dúvida alguma, esses 12 anos que me levaram a ser convidado a ser sócio da firma, parece que foi rápido, mas eu tive que, de fato, enfrentar uma série de desafios. Tive que me dedicar em momentos que talvez fossem bastante complicados na minha vida, por questões pessoais e entre outras. Estava cursando faculdade, eu, quando entrei na Deloitte, então, tinha que concluir a primeira graduação, concluir minha segunda graduação, foi em Contábeis, enquanto também estava na Deloitte, então, tudo isso, juntamente também com as expectativas que os meus superiores colocavam em mim, geravam sempre uma série de desafios profissionais. Desafios estes que, hoje em dia, eu percebo que muitas vezes são simplesmente deixados de lado. Percebo hoje que muitos profissionais ou muitos entrantes na carreira, quando enfrentam um desafio, preferem buscar alguma alternativa do que enfrentá-las. Então, quando a gente deixa de enfrentar um desafio, a gente deixa de aprender, a saber passar pelo desafio. e eu não conheço hoje um diretor financeiro, um CEO, um sócio, um grande empreendedor que não tem enfrentado cada um dos desafios que ele teve na sua vida, tanto profissional quanto pessoal. Então, talvez uma dica que eu deixo aqui para todos é que, de fato, nós temos que saber lidar com as situações da vida. Algumas vezes a gente vai ter que trabalhar um pouco mais e aí, talvez se abdicar de alguns compromissos pessoais. A gente tem que saber dosar isso, a gente não pode simplesmente aceitar todos os desafios e pedidos de trabalhar além do horário que são requeridos. Algumas vezes nós vamos ter que dedicar para estudar um pouco mais, para estarmos melhores preparados para fazer aqueles trabalhos que não somos requeridos e também para lidar com a competição. A competição existe, de fato. Quando eu entrei, eu tinha mais uma série de 95 outros que entraram comigo na Deloitte. acho que desses 96 que entraram comigo, somente 4 remanecem. Os outros todos não estão na firma por uma série de fatores. Mas os que ficaram hoje também são sócios da firma, passaram por todos os desafios, então, continuam hoje passando por outros desafios. Então, acho que essa talvez seja a principal mensagem que eu queira deixar aqui para vocês, de fato, saber enxergar o que é um desafio, saber que enfrentar o desafio é importante para nós chegarmos a um patamar diferente. Nós não conseguimos ser profissionais melhores, preparados para atender o mercado se nós não aceitarmos os desafios. Talvez seja essa a minha introdução inicial para passar um pouquinho a palavra para os meus colegas. Obrigado, Paulo, pela sua reflexão. Dando continuidade, vou passar a palavra para a senhora Eveline Zanotti, Business Party da CID. Olá, boa noite. Agora está? Deixa eu falar um pouco mais perto, então. Boa noite, pessoal. Meu nome é Eveline, como o pessoal me apresentou, eu trabalho na CIT, sou Business Partner lá, vou falar um pouquinho mais sobre esse nome tão diferente, falar um pouquinho sobre o que eu faço para vocês entenderem. Agradeço o convite da universidade de poder estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Eu acho bom que vocês estão passando um momento muito interessante de vida, acho que é um momento que não se repete, acho que as oportunidades que vocês têm na universidade, até no próprio momento de vida, as reflexões que vocês vão fazer aqui nesse momento são marcos que vocês vão carregar para o restante da vida de vocês. Então, aproveitem as oportunidades que vocês têm aqui, se dediquem e absorvam o máximo que vocês puderem, porque acho que muita coisa vocês vão ver que vai gerar um valor tremendo quando vocês estiverem no mercado também. Eu sou psicóloga de formação, eu me formei na Universidade de São Francisco já fazem seis anos, logo que eu comecei a fazer a faculdade e eu trabalhei no call center da Positron, a empresa que fabrica larmes aqui dentro da Unicamp, talvez vocês conhecem mais pela marca do que pela empresa em si. Então, eu entrei lá para trabalhar no call center de rastreador de veículos, então, um negócio bem diferentão, que pouco tem amigo que eu faço hoje. Naquele momento, eu já tinha determinado que eu queria fazer o curso de psicologia e eu segui a graduação, que eu já tinha iniciado. Com um ano, mais ou menos, da graduação, eu ingressei na Toyota, eu fui estagiária de recursos humanos lá na Toyota por um ano e meio, trabalhando com processo de seleção na planta de Indaiatuba. Então, experimentei e vivenciei um pouco da cultura japonesa, de toda a prática Lean, de toda a forma de produção da cultura japonesa, todas as nomenclaturas que a gente ouve falar do conceito de produção da engenharia. Eu tive a oportunidade de estar lá na planta, de ver isso acontecer. Então, uma experiência fantástica também que eu tive e ingressei na CIT ainda como estagiária, cursando a graduação. Na CIT, eu entrei no RH, também comecei com o processo de seleção, entrei fazendo recrutamento de seleção, eu fiz diversos tipos de contratações, desde contratar estagiários, então, eu visitei muito a universidade para a gente fazer processo seletivo, apresentar a proposta da CIT, fiz vários tipos de contratações, eu gosto muito, inclusive, de receber estagiários, eu acho que vocês venham, o pessoal que vem da graduação traz uma energia muito grande, uma vontade de fazer, de acontecer muito grande, muito bacana, então, a gente até, dentro da CIT, comenta, olha, vamos ter que corresponder à expectativa que eles trazem, porque vocês trazem uma expectativa muito alta em relação às empresas, aos desafios que vão ser oferecidos, então, para a gente que recebe vocês, também é desafiador corresponder e entregar na mesma energia que vocês trazem, então, lá na CIT, a gente tem entrada de estagiários agora uma vez por ano, mas, na época, inclusive, a gente recebia estagiários duas vezes ao ano, a gente fazia um programa de seleção no início do ano e um programa de seleção no meio do ano, então, a gente tinha duas grandes turmas de estagiários entrando, assim, então, eu posso dizer que vocês causavam um impacto bem interessante na entrada, assim, era uma mobilização bem positiva para receber os estagiários, assim, era super gostoso, na verdade, então, dentro da CIT, eu passei cinco anos dessa minha trajetória de oito, já fazem oito que eu estou lá fazendo seleção e há quatro, quatro anos, três, quatro anos, eu faço, estou dedicada à parte de desenvolvimento de pessoas, então, a CIT tem um programa de carreira, tem um plano de carreira muito bem desenhado, muito bem estruturado, já é um plano que também acontece desde que eu cheguei lá, não é um plano novo, a CIT tem 22 anos de trajetória, interessante compartilhar aqui com vocês, os três sócios fundadores, a CIT nasceu de um projeto de conclusão de curso, ou seja, ela nasceu de um TCC, o maior case que eu podia compartilhar com vocês aqui, depois quem tiver curiosidade, é pesquisar sobre a história da CIT, sobre a fundação da CIT, então, os três meninos, naquela época, estudavam na Unicamp, eles estavam concluindo o curso e a proposta do TCC deles era um projeto para atender a IBM, naquela época era para trabalhar com o mainframe, que é algo bem antigo, quem é da área de engenharia, de TI, aí vai saber um pouco do que eu estou falando, e a princípio foi uma empresa que nasceu por um cliente só, como o projeto de TCC, sendo orientada por um professor, e a ideia foi prevalecendo, os resultados foram sendo bacanas, satisfatórios para a IBM, no caso, que era cliente, e aí chegou um momento em que acabou, aquele período de TCC, e a IBM não ia renovar mais o contrato com eles, e aí, os três, o César, o César Bon, o Fernando e o Bruno, que eram os três colegas lá de curso, eles não quiseram encerrar as atividades ali, então, eles foram atrás de novos clientes, e com isso, eles foram formando um time de pessoas para ajudar eles, inclusive, adquirir novos clientes ali, a montar, de fato, uma carteira de clientes, e é muito legal porque até, eu estava visitando recentemente o material da CIT, que fala sobre a história, as pessoas que compuseram aquele time, vamos dizer, de formação da empresa, todos eles estão lá até hoje, então, eles entraram, criaram a CIT como estagiários, e hoje, eles ocupam cargo de diretoria, são sócios, vice-presidentes, então, são pessoas que permaneceram ali e que ajudaram a construir a história da CIT, então, a CIT tem muito essa capacidade de se reinventar, de aprender, de mudar, de se adaptar, inclusive, algumas mudanças que a gente vai passando de cenários, de crises, por exemplo, ao mercado, então, o que eu gostaria de transmitir para vocês, quando a gente entra na CIT ou quando vocês entrarem em alguma empresa, acho que a primeira coisa que precisa dar match, que precisa rolar aquela identificação, é com os valores, vocês precisam estar em empresas em que acreditam e que têm propósitos parecidos com os de vocês, tipo, essa empresa pensa muito parecido com aquilo que eu acredito, ela tem uma proposta, ela entrega um valor, ela entrega um produto, um serviço para o mercado, que, para mim, é algo importante, algo significativo, então, vocês também têm que avaliar a empresa, porque no primeiro momento vocês vão muito naquela expectativa de, ah, eu vou ser avaliado por uma empresa, então eu também tenho que mostrar o meu melhor, mas na verdade vocês também precisam avaliar a empresa e conhecer o histórico dela, todo esse perfil que ela tem até para a gente ver, é como se a gente fala num relacionamento, antes da gente ter um casamento a gente precisa ter um namoro, eu preciso conhecer as características daquela pessoa, eu preciso identificar afinidades com ela para saber se aquele relacionamento tem um pouco de futuro, pode ser que no meio do caminho a gente desista, pode ser que alguma afinidade ali no meio do caminho mude um pouco e a gente não queira, mas no primeiro momento a gente foi lá, conheceu, tentou e apostou naquele relacionamento, então acho que a primeira coisa que eu diria para vocês é conheçam as empresas, procurem informações, se tiverem pessoas que trabalhem nas empresas em que vocês se interessarem ou que vocês estiverem almejando, entrar, é bacana trocar essa informação com quem vive aquela realidade no dia a dia e não ouvir só também aquilo que o RH traz para vocês no processo seletivo, a experiência de quem está lá no dia a dia fala muito sobre o que é a real daquela empresa, então acho que é um ponto bem importante. Então, acho que isso para mim foram coisas que me ajudaram, inclusive fazer esse relacionamento de longo prazo que eu tenho com a CIT de oito anos, então hoje a minha atuação ela é bem dedicada a essa parte de desenvolvimento de carreiras, então o meu papel hoje em dia é inclusive fazer com que os nossos processos de RH eles estejam cada vez mais próximos de uma realidade de vocês, dos nossos colaboradores, de quem vem do mercado, por exemplo, que vai nos ajudar a entregar o serviço que a gente se propõe a fazer. Então, hoje eu como psicóloga falo sobre assuntos ou participo de algumas reuniões em que eu jamais imaginaria, eu ouço falar sobre desenvolvimento de software, eu ouço falar sobre programação, eu ouço falar que as melhores tecnologias para desenvolvimento mobile, por exemplo, então a gente vai adquirindo um repertório de conhecimentos que às vezes não é inclusive da nossa área de formação e para mim isso é o que me dá mais barato para falar para vocês a verdade, é o que me chama mais atenção. Então, outra coisa que eu falaria para vocês é tenham disponibilidade de aprender, venham com vontade de aprender, porque vocês vão continuar aprendendo, não só na graduação vocês estão aprendendo, vocês vão trazer uma bagagem gigante da graduação para a gente, para o mercado, mas dentro da empresa, dentro de onde vocês se colocarem, vocês vão continuar a aprender, e tenham essa disponibilidade, não tenham medo de aprender, e se dediquem a aprender também, muitas vezes vocês vão entrar, por exemplo, tem muita gente que entra na CIT e fala, nossa, muita coisa que eu não sei, como que eu vou conseguir entregar tudo que é esperado de mim, e as empresas hoje também tem um background, tem um preparo para receber e ajudar, apoiar a formação de vocês, então acho que corram atrás daquilo que precisa e aproveitem inclusive daquilo que a empresa tem para oferecer, então, como lá na CIT, por exemplo, a gente tem um plano de carreira, a gente tem um processo de acompanhamento de carreira, a gente tem uma figura de um coach, que é um profissional com mais experiência, com mais senioridade, para apoiar cada um dos nossos colaboradores, então, essa pessoa muitas vezes se torna uma referência ou muitas vezes é uma pessoa do papel de liderança, que vai apoiar vocês, então, procurem pessoas que consigam ajudar vocês nesse início de formação, que consigam dizer para vocês o caminho a ser percorrido, estejam disponíveis a receber feedback, não vejam o feedback só como crítica, como algo que possa penalizar, mas algo que te ajude a construir uma carreira, algo que tem sendo o feedback como direcionador de rota, como alguém que está te dizendo, esse caminho está bacana, se você for por aqui você vai acertar ainda mais ou não, corrija a rota que ainda está em tempo, então, estejam abertos a isso, acho que a disponibilidade de ouvir, de aprender vai ajudar bastante vocês, então, lá na CIT, hoje, a gente tem pessoas, que tem um papel similar ao meu, e a gente é distribuída por áreas de negócio, então, a CIT é uma empresa de software, o nosso, na verdade, a gente faz outsourcing, a gente não faz o software lá de prateleira, que o pessoal costuma falar, então, a gente atende grandes clientes, hoje, a gente tem projetos, por exemplo, da Coca-Cola, da Netshoes, da Johnson & Johnson, projetos do Itaú, do Banco Itaú, do Banco Bradesco, Santander, então, para cada um desses clientes, a gente vai entender a necessidade deles, conhecendo o segmento de mercado que eles ocupam, inclusive, desenhar propostas de soluções de software que ajudem esse cliente a entregar mais valor para o cliente dele lá. Então, a gente tem vários segmentos de mercados dentro da própria CIT, todo mundo entregando software, mas cada um para um segmento de mercado diferente. E, consequência disso, eu, como business partner, eu, como pessoa de RH, atendo um segmento, dentro da CIT, um segmento de mercado. Então, hoje, eu atendo uma estrutura de banco. Então, eu sou uma pessoa de RH dedicada a atender as pessoas que trabalham naqueles projetos, que atendem clientes do segmento bancário, por exemplo. então, ali, eu vou apoiar esses colaboradores, eu vou ajudar a orientar a carreira, eu vou ajudar no processo de avaliação de carreira, de feedback, por exemplo. Então, o nosso trabalho enquanto RH também é entender um pouco do que vocês vão fazer, do que os colaboradores fazem, do objetivo que aquele cliente externo nosso tem e capacitar os nossos profissionais para que cada vez eles entreguem com mais qualidade, com mais performance. Então, a gente também trabalha para ajudar a desenvolver competências. Então, a gente identificou que a pessoa tem dificuldade de comunicação. A gente sabe que quem é da área de Teio, vocês exercitam um pouco isso na graduação. Quem é da área de Humanas trabalha isso mais, faz muita apresentação, faz muito trabalho expositivo. a gente geralmente é uma característica de Teio pessoal ser mais introvertido. Então, chega lá para a gente, olha, fulano, está tendo uma dificuldade de comunicação. Então, a gente convida o Spartan, RH, convida vocês para participar de um treinamento, ajuda na capacitação, para ajudar a desenvolver aquela competência, orienta a pessoa a como ela pode se portar no dia a dia. Então, a gente faz todo esse trabalho também para apoiar o desenvolvimento dos colaboradores. Então, o nosso trabalho é ajudar cada um a explorar o seu potencial da melhor maneira usando os recursos que a CIT oferece. Então, acho que por isso que eu disse para vocês que é importante conhecer o que a empresa tem para oferecer. Então, conheçam e utilizem desses recursos que a empresa vai oferecer para vocês de um plano de carreira, de um processo de avaliação, de um processo de capacitação, de desenvolvimento. acho que isso vai trazer muitos ganhos para a formação de vocês. Então, acho que para iniciar eu deixaria esses recados, depois ao longo da conversa a gente pode ir falando um pouco mais. Agradeço a senhora Iberine Zanotti de três partes da CIT por compartilhar um pouco da sua experiência. Gostaria de lembrar que os nossos assistentes estão distribuídos pelo auditório com os filipetas para colecionar as questões que vão ser feitas aos nossos participantes ao final dessa primeira rodada. convido, então, para fazer a sua fala a senhora Ládi Satanaka, coordenadora de talento acquisition da CIFL. Boa noite, sou a Lista com todos os seus e seus filipetas. Estou super feliz de estar aqui hoje. Primeiro, porque falar para a PUC é muito importante, porque é um parceiro enorme da CIFL. E, segundo, porque eu me formei aqui nessa universidade há 14 anos atrás. Então, é uma emoção de empreite estar aqui sendo que passei pelo lado de vocês, sentei, tive aula nessa faculdade e é incrível perceber como as coisas mudavam. No meu tempo, quando eu fui estudante da PUC, não havia conversa entre mercado de trabalho e universidade. A gente trilhava um caminho na universidade, não havia um canal de comunicação com as empresas, as empresas não vinham conversar com a gente na universidade. E hoje é incrível. A gente se aproxima, a gente compartilha, a gente decide junto, a gente pensa junto com vocês. Tem uma transformação toda acontecendo. Acho que não parou por aqui, tem muita coisa para mudar ainda e isso favorece a todos, não só os estudantes, não só a empresa, mas a sociedade, um país como um todo. Eu tenho 14 anos de experiência em recrutamento em seleção, desde que eu me formei, na verdade, acabei nunca saindo da universidade, porque, desde o meu primeiro estágio, minha primeira atuação no mercado de trabalho, foi voltado para atração, seleção de jovens, tanto de programas de estágio, quanto diversos outros programas de trainee, outras frentes também com estudantes, parcerias com as empresas, enfim, e me habituei a acompanhar nesse processo de transformação a sempre ouvir todos vocês. Então, hoje, principalmente na CPFL, que, por acaso, também passa por um processo imenso de transformação, a gente tem repensado muito. Então, como que a gente trabalha a partir de agora, como que a gente trabalha cada tema, que a gente tem ali dentro, principalmente de RH, eu não tenho só a frente de estagiários, eu faço recrutamento também de executivos, eu cuido dos estrangeiros que chegaram na CPFL, não sei se todos sabem, mas a nossa empresa aqui era 100% nacional, ela foi adquirida por um grupo chinês, então a gente passa, hoje, por um processo de transformação muito incrível, é sensacional, tem diversas oportunidades, é maravilhoso perceber como que isso acontece dentro de uma empresa, integração cultural, integração de processos, é um aprendizado riquíssimo para a gente. Enquanto o programa de estágio, quando a gente fala de estudantes, o que eu tenho para falar para vocês aqui da UMP? Na CPFL, é uma empresa que é muito conhecida por mais de 100 anos em serviço público, ela precisa ser apresentada. CPFL é uma empresa, é uma holding, tem diversos negócios, não sei, por exemplo, se vocês sabem, mas a gente tem uma empresa de TI dentro do grupo CPFL. A gente tem mais de 300 pessoas de TI trabalhando para oferecer soluções para os negócios da empresa. E tem só apenas a parte de distribuição de energia elétrica, que é aquilo que a gente conhece em casa através da conta que a gente recebe. A gente trabalha com diversas frentes de inovação, temos empresas de serviços diversos. Então, é uma empresa que na sua totalidade ela tem diversas frentes e isso traz um ganho muito bacana para o profissional. E quando a gente fala em áreas corporativas como é a minha que eu trabalho e a gente pensa em atração de talentos, a gente não pensa de uma forma só. no passado a gente olhava para o programa e falava não, o que a gente vai oferecer para os jovens e aí era para o grupo inteiro. A gente tem cerca de 170, 200 estagiários todos os anos. E hoje a gente tem um movimento de vamos abrir possibilidades dentro do programa. A gente vai recrutar de forma diferente os estagiários para cada núcleo que a gente precisa. os estagiários vão fazer projetos? Não sei. A gente pode oferecer e o estagiário que tiver interesse ele vai fazer o projeto. Ele não é obrigado a fazer diversas coisas mas ele vai fazer aquilo que estiver conectado com o objetivo de carreira dele. Obviamente que o estagiário que vai se desenvolvendo dentro da empresa alinhado com o movimento que a empresa tem de transformação é aquela pessoa que vai se destacar e vai ser feliz vai gostar de trabalhar ali com a gente. Então acho que hoje a CPFL ela tem uma história diferente para contar ela tem um movimento diferente acontecendo lá dentro que é super rico e a gente hoje busca as pessoas que queiram deixar a marca dentro da CPFL e não a CPFL ser uma empresa para você colocar no seu currículo. Mas e você? O que você quer agregar para a empresa? O que a gente quer ouvir? Então a gente não está lá só para falar só para desenvolver para criar as regras para os estagiários quando a gente pensa num novo programa a gente senta com os estagiários e discute o que a gente pode apoiar vocês nessa trajetória de vocês de inserção no mercado de trabalho como que é essa jornada que vocês precisam o que a gente pode apoiar o que é importante para a empresa e como que a gente faz essa caminhada da melhor forma possível. Obrigada. Agradecemos aí as palavras da Larissa e eu passo a palavra agora também para a gente escutar o mercado pessoal boa noite eu queria primeiro agradecer por estar aqui hoje está chovendo tem algumas pessoas que já levantaram e uma coisa que eu queria começar os cursos falando é se você está disposto a dar o extra mile o que é o extra mile é um pouquinho além quem está aqui agora eu queria agradecer a todo mundo que está aqui a todos os nossos colegas que a gente trabalhou hoje o dia inteiro aos professores e vocês que também quem é estagiário aqui trabalhou hoje então a gente tem aqui parou aí então a gente tem aqui acho que mais de 70% das pessoas que estão aqui num dia chuvoso cansadas para aprender e se interessar esse é o primeiro recado que eu queria abrir essa conversa com vocês porque é isso que a gente precisa na nossa empresa eu estava lendo um livro coincidentemente ontem da René Brown e ela fala aqui sobre os estudos e sobre as pesquisas qualitativas como elas fazem sentido não só as pesquisas quantitativas e o que é isso a gente compartilhar histórias e essas histórias servirem de aprendizado para vocês e é isso que a gente está fazendo aqui hoje então eu vou contar rapidamente muito brevemente um pouquinho da minha trajetória como profissional na CPFL e eu espero que isso traga alguns insights para a vida de vocês eu sou formada em relações internacionais e economia e quando eu entrei na CPFL eu compartilho muito desse ideal que a gente tem que compartilhar o valor da empresa eu entrei pensando que eu acredito e eu acredito nisso de verdade eu sou muito orgulhosa disso de trabalhar numa empresa que leva desenvolvimento para as pessoas quando a gente está falando de energia que é hoje o nosso carro-chefe a gente está falando de desenvolvimento humano, social e desenvolvimento do país mesmo então eu sou muito orgulhosa de trabalhar numa empresa como essa e esse foi o meu primeiro valor que me fez querer trabalhar na CPFL eu entrei como trainee financeiro então por causa de economia eu rodei as cinco diretorias financeiras a cada três meses eu mudava de diretoria e fazia um job rotation e fui efetivada na contabilidade eu não era contadora não sabia nada não queria ser contadora e fui com muito mais com uma visão de processos e uma visão de melhoria de estrutura de processos na contabilidade e aí foi o meu primeiro desafio também compartilhando essa ideia de desafio você sentar num ambiente que você não conhece do assunto e que você precisa ajudar as pessoas a melhorarem os processos e serem melhores como fazer isso com resiliência com entendimento com uma postura aberta a aprender gente o meu primeiro choque na minha primeira semana de trabalho é que todos vocês quase a maior grande parte de vocês trabalha é entender que o mundo corporativo não é perfeito quando a gente está na academia a gente está aprendendo todas as teorias de Porter todas as teorias vocês das engenharias da administração e das contábeis e tem pessoal de relações públicas aqui também todas as teorias a hora que você acha você acha que a teoria lá está acontecendo e ela não está acontecendo da maneira perfeita que a gente estuda então a hora que a gente senta numa cadeira no mundo corporativo a gente tem que estar aberto a entender problemas a gente tem que estar aberto a ler o que é problema o que é burocracia e como a gente pode melhorar a nossa empresa todos os dias a Larissa disse muito bem nós somos uma empresa de 104 anos que normalmente é lembrada quando acaba a força todo mundo lembra da CPFL nesse momento mas nós somos uma empresa de 104 anos que está num momento muito rico de mudança e você tem que experienciar essa mudança de maneira plena e de maneira construtiva para você entregar a sua marca e você deixar o seu legado saindo da contabilidade eu fui convidada para trabalhar na área de pesquisa e desenvolvimento na área de inovação então para mim foi uma experiência muito rica também eu mais uma vez entrei num novo processo que eu não conhecia direito e cuidei de uma auditoria lá por um ano e fui convidada para trabalhar na gerência de processos e projetos PMO e BPM da CPFL fiquei mais um ano lá então eu tenho cinco anos na CPFL fiquei mais um ano lá e agora estou lá no RH e o que que eu acho que a empresa nos ajuda nessa questão da nossa vida a gente nunca consegue separar a vida profissional eu eu acredito muito que nós somos inteiros e eu sou uma pessoa que eu não sou uma pessoa no profissional no pessoal eu estou lá e a CPFL me deu a oportunidade de descobrir a minha paixão descobriu efetivamente o que eu amava eu era do financeiro e hoje estou no RH vivendo um sonho muito contente de estar lá por quê? porque a CPFL demorou muito para eu entender isso a CPFL falava a carreira é sua e no começo eu ficava bravinha assim ai nossa a carreira é minha não, a carreira é minha exatamente o que que eu quero na minha carreira quando a Larissa traz que a gente pega pensa em propósito assim a gente competência hoje em dia para a gente é item série a gente quando a gente está te chamando a gente está avaliando as competências a gente espera isso de vocês isso é item série vocês a gente sabe que a universidade ela traz isso para vocês e a gente não está mais preocupado com isso a gente está pensando em valores a gente está pensando em legado e é isso que que é o que a gente queria deixar hoje para vocês hoje o meu trabalho no RH é cuidar de todos os projetos do RH olhar para a melhoria sistêmica dos processos de RH e criar novas oportunidades de trabalhar em parceria com por exemplo a Larissa para a gente melhorar os nossos programas para a gente estar mais junto das pessoas o que que a gente espera do profissional hoje na CPFL a gente espera que a pessoa esteja pronta para a mudança não tenha chororô e mimimi e problema problema acontece todo dia eu sento na minha mesa e eu não tenho uma rotininha estruturada todos os dias acontecem e graças a Deus a gente tem que ser grato pelos problemas nas nossas empresas porque é isso que faz a gente tão importante e melhorar problema é uma para mim é maravilhoso e é o meu dia a dia e vai ser o dia a dia de muitos de vocês quanto maior o nível de vocês a cada passo na carreira de vocês isso vai ficar mais evidente lidar com o problema de uma maneira positiva sem olhar culpado e olhar para a solução a gente aprende muito isso mas a hora que você está lá sob pressão é a hora que a gente precisa de você firme de vocês lá firmes no propósito de estou aqui vou ajudar quero deixar uma marca então assim até para todos vocês que levantaram a mão eu queria deixar uma mensagem para repensar o estágio de vocês e dizer eu estou aqui porque a minha faculdade pede que eu tenha seis meses de estágio eu estou adorando o que eu estou fazendo eu saio com o meu dia a dia com uma missão cumprida eu agrego valor para fechar eu tenho a gente tem uma parceria aqui com os alunos da PUC eu também tinha uma parceria lá com o pessoal da Facamp e eu sempre falava para eles como que você quer dar uma experiência de mobilidade vamos dar um exemplo da mobilidade e aí levem para o dia a dia de vocês primeiro você dá uma roda depois você dá uma porta depois você dá um chassi depois você monta um carro ou você dá um skate uma bicicleta uma moto e aí depois você dá um carro para a pessoa isso é a experiência que a gente espera que vocês possam contribuir no nosso dia a dia a gente também gosta muito da energia das pessoas quando a gente entra a gente está com muita vontade e eu antes e a CPFL está mudando antes eu ouvia muito ah mas é que você não sabe você é nova aqui e esse discurso tem mudado muito nossa você está com essa ideia vamos sentar vamos discutir vamos tentar promover uma melhoria lá em processos né na nossa a gente discute muito sobre melhorias sobre isso aqui era de um jeito como que a gente pode ser melhor a gente tem que ser melhor com menos custo e orçamento zero e fazer acontecer e ser incrível do mesmo jeito então é isso que a gente precisa de pessoas engajadas mas pessoas que queiram que estejam afim de deixar a marca a marca positiva a marca lembrar de lembrança a gente tem várias referências na CPFL e também compartilho do vamos buscar o nosso mentor o que que é o seu mentor hoje lá no seu você tem um exemplo porque assim as pessoas nós a gente está louco para ensinar vocês a gente está louco para puxar mas as vezes a gente no dia a dia não vai ter tempo para parar será que essa pessoa precisa ela está com alguma dúvida ela quer aprender e se desenvolver então aí aquela coisa a carreira é sua então vamos lá vai lá conversa escolha uma pessoa que é referência e eu tenho certeza que essa pessoa vai querer e vai procurar ser sabe o mentor o mentor e vai procurar desenvolver-los era isso que eu tinha para falar a gente vai discutir ao longo da noite mas já queria de novo agradecer vocês e instigá-los a refletir sobre tudo isso porque é isso que faz a gente crescer e ser melhor tá bom obrigada na verdade somos nós que te agradecemos né Gabriel e vamos ter oportunidade de pedir esse agradecimento ainda e eu passaria agora a palavra para a gente completar esse ciclo das primeiras intervenções dos nossos convidados tá para a senhorita Maísa Tati Kava que é analista de comunicação e employer brand da Bosch boa noite boa noite gente tudo bem obrigada a PUC pelo convite é sempre um prazer a Bosch já tem aí essa parceria de um tempo também e eu fiquei com o desafio de depois de tudo isso que eles falaram falar alguma coisa de diferente só para a gente ter uma noção quantos de vocês estão no primeiro ano? e os outros segundo ano terceiro e quarto beleza e agora de todo e quinto né desculpa eu sou formada em relações públicas aqui na PUC também eu vi aqui né tem pessoal de IP tinha o pessoal da Comunica por aí também que eu vi então eu tenho 25 anos vou fazer 25 anos agora essa semana né então eu também sou da mesma geração que vocês faz pouquíssimo tempo que eu tive que tomar a mesma decisão que vocês estão tomando agora e para entender de novo quando vocês foram procurar o primeiro estágio quantos de vocês tentaram só uma empresa? ninguém né e ah teve alguém? cadê? ah nossa que pessoa assertiva é quantos tentaram duas empresas? e mais de três todo mundo né porque quando a gente vai procurar o primeiro estágio a gente atira para todos os lados né e aí a gente vai na entrevista e fala toda empresa é a empresa dos nossos sonhos é a empresa que a gente quer trabalhar quando a pessoa pergunta daqui a cinco anos onde você quer estar? eu quero construir carreira aqui na empresa que você está é sempre o mesmo discurso eventualmente alguém acredita e contrata a gente ou finge que acredita e contrata a gente e a gente entra nesse mercado nesse mundo muito louco só que no terceiro ano no quarto ano no quinto ano aí a coisa começa a mudar um pouco né a gente começa a querer entrar numa empresa não só porque precisa fazer estágio então eu vou tentar qualquer uma mas porque a gente quer de verdade agora começar uma carreira a gente quer de verdade agora começar alguma coisa que tenha mais valor para a nossa vida e é um pouco apavorante esse movimento de deixar de ser estudante e passar a ser desempregado né a gente começa a entrar no desespero para ajudar a nossa geração ainda tem todas aquelas questões que vocês já estão cansados de ouvir né a geração Y millennials todo mundo fala que a gente é inconformado que a gente não tem resiliência não consegue ficar parado em um lugar só tudo isso a boa notícia que eu posso dar é que não são só vocês que estão apavorados que as empresas também estão que as empresas também estão tentando entender quem são essas pessoas que estão chegando quem são esses jovens que vêm por que que eu ofereço um benefício X e ele não está nem aí e aí é outra coisa que eu nem imaginava por que que às vezes é tão atrativo e trabalhar de pantufa meu Deus que tem outras pessoas que não entendem isso né e graças a Deus que essa inconforma todo esse movimento de estar inconformado de ter que mudar existe graças a Deus pra mim também porque senão eu não teria emprego né o meu trabalho é exatamente esse meu trabalho é conseguir movimentar a bosta de dentro pra que a gente se torne mais atrativo pra esses jovens talentos que vêm aí e do lado de fora que eu consigo identificar esses talentos aqui e me conectar com essas pessoas então esse é o meu grande trabalho e no meio desse trabalho todo a pergunta que eu mais recebo na vida é assim qual é o perfil que eu preciso ter pra entrar na Bosch e eu acho isso sempre muito engraçado até aposto que deve ter alguns papéis qual é o perfil para entrar na empresa X e Y porque isso é uma coisa muito antiga essa ideia de que existe um perfil com algumas qualificações e que a pessoa tem que ter aquelas coisinhas e aí ela entra na empresa ela tem que se enquadrar no estilo da empresa pra fazer sentido e quando a gente olha pra as pessoas que trabalham já que tem seus 50 anos é fácil de perceber como esse perfil era de verdade como as pessoas são parecidas são quase todos homens são quase todos brancos são quase todos de uma classe média muitos estudaram juntos isso é é uma realidade que se alterou muito e se alterou não porque as empresas são super boazinhas a gente é legal mas o fato é que algumas pesquisas já mostraram que equipes mistas e equipes diversas trazem maior lucratividade pra empresa então quando vocês vão pra uma entrevista e vocês fazem o papel do cara da VoCSA vocês já leram o VoCSA alguém pra tentar se preparar pra entrevista não ninguém lê revista mas então pode ser um buzzfeed tipo cinco coisas para se preparar para uma entrevista sabe quando vocês fazem aquele papel vocês estão entrando num perfil que na verdade não é mais o que as empresas querem vocês estão fazendo um personagem que é um personagem antigo o que as empresas querem hoje na verdade e por mais clichê que isso possa parecer é que vocês sejam autênticos então que vocês sejam vocês de verdade eu tenho um irmão um pouco mais novo ele tem 19 anos e ele queria fazer uma tatuagem eu fui falar com ele e falei Pedro você vai fazer tatuagem e se nenhuma empresa quiser te contratar aí ele me respondeu assim que bom né porque eu não quero trabalhar numa empresa que me julga por isso e eu achei sensacional porque é exatamente isso não queiram trabalhar numa empresa que não tenha a ver com quem vocês são e pra isso vocês precisam se mostrar de verdade a gente trabalha muito com três coisas que é conhecimento habilidade e atitude o profissional completo ele tem que ter esses três pilares vocês já estão bombando no conhecimento já estudam na PUC uma universidade super reconhecida tenho certeza que tem acesso a cursos online dos mais diversos tipos vocês tem todo o acesso a conhecimento do mundo só que quando o pessoal vai pro mercado a gente tem sentido falta de mais atitude e de mais habilidade e atitude e habilidade são coisas que a gente não aprende lendo no livro e a gente só aprende vivenciando e aí vem aquela coisa ah mas vocês querem um profissional que tenha vivências se ele tá entrando no mercado agora sim porque vivência não é só trabalhar vivência é tudo o que o título de universitário proporciona pra vocês é empresa júnior a ESEC movimento estudantil atlética diretório acadêmico ONGs aí cada um encontra o que faz sentido pra você mas é nesses lugares onde vocês conseguem de verdade colocar a sua liderança onde vocês conseguem de verdade pensar fora da caixa onde vocês conseguem vivenciar coisas que vocês não vão vivenciar na universidade e que vocês não vão vivenciar dentro de casa e nem seguindo aquele caminho tradicional que a gente já sabe que dá certo que foi o caminho dos nossos pais dos nossos avós agora a gente se a gente quer ser diferentão se a gente quer trabalhar em lugares que sejam diferentes que tenham jornadas flexíveis que tenham todo tipo de flexibilidade e as empresas estão se adequando pra isso a gente precisa também ser de verdade diferente a gente precisa também ter vivenciado coisas legais ter ido atrás de todas essas coisas e eu acho que um grande termômetro é quando a gente olha pra nossa sala da faculdade no primeiro ano todo mundo costuma ser bem cru tem umas exceções mas normalmente todo mundo é bem cru ninguém ainda fez nada e aí no último ano todo mundo está muito satisfeito consigo mesmo porque já fez um estágio e aí você olha em volta e todo mundo é igual na verdade só subiu um degrau mas está todo mundo no mesmo nível ainda e aí o que você fez? que faz com que você seja um outlier que faz com que você seja de verdade alguém que as empresas vão olhar pra você e falar puta, aquele cara é de verdade o fora da caixa aquele cara é de verdade alguém que vai trazer valor alguém que vai trazer essa diversidade que está todo mundo buscando porque a diversidade não é só geográfica etnográfica a diversidade é de pensamentos eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo quando um estagiário vem e faz aquelas perguntas que ninguém tinha coragem de fazer eu acho genial porque é isso que a gente espera nessa geração e eu mesma me incluindo na geração de vocês tento fazer isso quando o meu diretor fala uma coisa que eu não concordo eu não vou falar tudo bem eu vou falar não concordei com isso com jeitinho mas vou e é isso que a gente espera de vocês que vocês tragam essa vontade de mudar essa vontade de fazer que vocês não sejam um personagem dentro da empresa que é o personagem chato e outra pessoa na vida tragam essas pessoas que vocês são que são interessantes que estão mostrando TCCs incríveis para dentro das empresas para que vocês de verdade mudem e transformem o mundo através das empresas onde vocês trabalham e também fiquem satisfeitas porque ninguém suporta ficar num lugar onde você faz um personagem durante muito tempo então eu acho que esse é o recado a gente vai ir para perguntas eu sei que vocês também devem estar cansados e é isso obrigada ainda bem que eu te chamei de senhorita agradeço as suas palavras e a palavra de todos vocês nós temos algumas pessoas na lateral repolhendo questões até o momento nós recebemos uma questão que é uma questão bastante ampla na verdade são duas questões em uma só e que ela está dirigida à mesa como um todo vocês escolham a ordem quem gostaria de se manifestar inicialmente você pode passar a questão para eles a questão foi feita pelo nosso aluno Marcelo Guimarães Martins da faculdade de engenharia elétrica no curso de telecomunicações a pergunta é o seguinte os palestrantes que compõem a mesa embora experientes profissionalmente são ainda jovens mas já alcançaram ou ascenderam a sua carreira a que se deve essa ascensão as oportunidades que eles foram ofertadas ou exclusivamente ao reconhecimento das habilidades demonstradas quanto tempo permanecer numa empresa em que não reconhece as suas habilidades ou que não lhe oferece oportunidades pergunta fácil né para começar boa pergunta obrigado Marcelo bom acho que posso começar fazer algum tipo de comentário acho que não necessariamente as empresas não percebem as habilidades dos profissionais creio que na grande maioria das empresas do mercado hoje elas estão atentas né a habilidade de cada um dos profissionais para poder de fato fazer o reconhecimento adequado a cada um destes muitas vezes o que ocorre também é uma diferença de expectativa né de tempo entre aquilo que eu entendo que é um tempo razoável para eu galgar uma nova posição ou eu assumir novas responsabilidades e aquilo que a empresa entende que é necessário eu ainda amadurecer para assumir uma nova posição também sem considerar que uma empresa como um negócio ela também precisa ter seu business case pronto para poder assumir aquele novo patamar de custos né que será requerido para uma eventual promoção realmente eu percebi que a mesa é bastante jovem né exceto eu talvez um pouquinho mais velho que todas as outras meninas e talvez aqui também já fique um recado né quatro mulheres e um homem então as mulheres têm se destacado muito mais que os homens isso é perceptível no mercado de trabalho então para os homens eu acho que o desafio é um pouco maior do que para as mulheres né a gente percebe que elas chegam mais prontas para o mercado mais prontas para as entrevistas mais maduras sabendo onde quer enxergar mas voltando a pergunta eu acho que na verdade é uma questão de atitude né atitude combinada com a oportunidade que cada uma das empresas proporcionou para cada um de nós então nós soubemos primeiro enxergar o ambiente ao qual nós estávamos envolvidos soubemos enxergar que haviam oportunidades sabe porque soubemos que para aceitar essas oportunidades nós temos que também passar por algum tipo de desafio e acho que uma mensagem que é bastante importante que foi dita aqui também é que a carreira é nossa né e quando a gente não toma conta da nossa carreira outros tomam conta dela por nós então quando nós estamos sempre atentos a tomar conta para a nossa carreira nós trilhamos o nosso caminho quando nós simplesmente deixamos a coisa acontecer outros tomam a decisão sobre a nossa carreira então fica a pergunta né se a gente quer que alguém decida o nosso futuro eu acho que a gente pode completar um pouco esse raciocínio também lembrando que as empresas mudaram tem muita gente no mercado e não existe receita de pão a gente não tem que ser igual conhece esse tempo né hoje a gente precisa ser autêntico então a gente precisa para ser autêntico saber o que não só é feliz então esse tempo de ah quanto tempo eu preciso esperar dentro de uma empresa enfim olha para você tenha seus objetivos claros e definidos para que você consiga fazer também suas escolhas para entender se vale a pena ou não esperar qual que é seu tempo de espera enfim que você possa fazer sua diferença nessa ou em outra empresa mas sempre lembrando daquilo que você tenha como objetivo de vida e até profissional para mim pessoalmente o que me fez ficar e o que me fez estar até hoje na Bosch independente de qualquer outra coisa é porque eu acredito eu de verdade estou numa empresa onde quando eu paro para pensar que a Bosch cria tecnologias que mudam a vida das pessoas quando eu paro para pensar sei lá quantas vidas o ABS salvou talvez para vocês pode parecer que não faz sentido mas eu chego a chorar às vezes vendo vídeo que mostra esse tipo de coisa porque aquilo de verdade mexe com os meus valores e para mim a minha forma de transformar o mundo está ali está num lugar onde eu acredito e onde o produto que eles fazem a forma de trabalhar de verdade faz com que eu me sinta bem e aí naturalmente o crescimento vertical vem né agora quanto tempo ficar numa empresa que não te valoriza eu acho que se você tem tão claro para você que a empresa não te valoriza é o tempo suficiente para você mudar então tipo procure procure mudar de área ou de entenda qual é o problema mas se para você está claro que você não é valorizado então se esforce para mudar nesse ponto eu queria só acrescentar um comentário eu acho que foi muito importante o que foi dito aqui a questão da autonomia de você ser o dono da sua carreira assim como o dono da sua própria vida isso a gente vem ouvindo falar muito em processo de coaching de liderança de você liderar a sua vida acho que você na graduação deve ter ouvido já falar sobre isso bastante eu acho que um cuidado que vocês precisam ter é em relação a esse tempo e ao que é ser valorizado eu costumo dizer que a pessoa precisa assim olhar para a carreira dela e olhar para ela e ver o quanto ela evoluiu o quanto ela aprendeu a partir do momento que ela deixa de aprender e que ela faz uma retrospectiva e pensa assim bom nesse último ano nesses últimos seis meses ou nesses últimos três meses seja qual tempo você colocar aí como critério reflita o quanto que você aprendeu quanto que você conseguiu evoluir sair daquele patamar que você estava para onde você está então cuidado assim na hora também de vocês julgarem do tipo aqui não me valoriza mas pensem que vocês estão ganhando porque às vezes o reconhecimento pode ser um reconhecimento muito simbólico pode ser um reconhecimento financeiro pode ser um reconhecimento de ser efetivado por exemplo e às vezes ele não vai vir dessa forma no tempo que a gente gostaria então às vezes pode ser que leve um pouco mais de tempo para a gente poder de fato alcançar por exemplo um reconhecimento financeiro ou alcançar uma efetivação mas na boa quanto que você aprendeu nesse período que você passou talvez que você julgue esperando então se eu for olhar para trás eu aprendi bastante coisa então quer dizer que eu estou ganhando pode ser que não seja aquela forma que eu gostaria mas eu não estou deixando de ganhar também então cuidado na hora também de vocês julgarem o ser valorizado para também a gente não se tornar um pouco restrito assim a gente só achar que o reconhecimento vai acontecer de uma mesma forma e na verdade o reconhecimento acontece é assim que na verdade a gente vai conseguir identificar as oportunidades que o Paulo falou é onde a gente vê oportunidade aqui eu tenho espaço para aprender aqui eu tenho pessoas que valorizam o meu aprendizado aqui eu tenho pessoas que valorizam o meu potencial me dando oportunidades então muitas vezes é essa mudança um pouco de perspectiva que vai fazer com que vocês cresçam que vocês consigam atingir os objetivos também que vocês têm nós temos mais uma pergunta aqui e eu vou aproveitar o ensejo dessa pergunta para ao final dela a gente passar e devolver a palavra para as minhas cerimônias para que a gente vá dando o encaminhamento para o encerramento do nosso evento a pergunta é da Cris Lima da Faculdade de Matemática a pergunta é a seguinte um dos palestrantes estava conversando com você viu Paulo de Tarso citou sobre desafios que nós devemos enfrentá-los e não desistir agora a pergunta é aquela formula é a seguinte ó mas até quando até que momento é viável continuar existindo num determinado desafio quais seriam as deixas para que eu desista eu não iria desistir talvez né mas para que eu perceba eventualmente que aquele desafio não vale a pena ser enfrentado e para que eu possa procurar algo novo procurar um novo desafio no ambiente corporativo especificamente é assim não existe uma uma resposta mágica né objetiva talvez realmente o dia a dia né a experiência nos ajuda a perceber qual é o momento de a gente ter algum tipo de atitude ou buscar algum tipo de feedback que nos permita saber se a gente deve deixar aquele desafio ou se em vez de deixar o desafio que é o que eu sempre tento fazer e achar alternativas de virar o jogo né então se eu estou passando por uma situação um pouco mais complicada essa situação envolve outras pessoas né então como eu posso de uma forma ou de outra influenciar essas outras pessoas a entenderem esse desafio e talvez tentar fazer com que esse desafio se reduza ou ele seja possível ser superado de uma forma mais tranquila o que eu sempre também faço né quando eu realmente percebo que estou enfrentando um desafio muito maior daquele que eu já tenho experiência é buscar orientação com os mais experientes né então isso eu faço não vou dizer que diariamente mas de forma bastante frequente quando eu realmente percebo que é uma situação trazendo-me um mundo real né contábil que talvez eu desconheça ou uma transação muito relevante numa empresa que eu não tenha tido uma experiência anterior ou uma dificuldade de interação com alguém da firma ou com algum cliente algumas vezes eu busco discutir né com outras pessoas da firma pra ouvir o ponto de vista dessas pessoas formar a minha opinião a respeito e aí tomar uma atitude aí é uma atitude que precisa ser tomada e não necessariamente deixar o desafio ou desistir do desafio é sair da empresa né o que eu quando eu sempre mencionei aqui nas minhas poucas palavras sobre não desistir do desafio é porque eu percebo que muitas vezes as pessoas decidem por deixar as suas empresas por conta dos desafios que elas estão sofrendo e o que eu sempre digo também quando as pessoas me procuram pra às vezes pedir sua demissão é a outra empresa que você vai trabalhar você não vai ter desafio a outra empresa que você vai trabalhar é o mundo Disney que tudo é bonitinho o Mickey sempre tá arrumadinho o cabelo não tá despenteado o mundo real é diferente né e se eu sempre que enfrentar o desafio eu decidi trocar de emprego eu chego nos meus 40 anos talvez sem experiência sem uma bagagem que me permita ser um tomador de decisões é difícil dar uma resposta objetiva acho que isso é o que eu posso contribuir eu que também queria contribuir dando uma uma experiência de vida minha assim o que acontece eu acho que desafio tem assim na minha meu ímpeto a primeira coisa que eu ia dizer é propósito aquilo tá fazendo sentido tá fazendo e aí quando a gente fala em propósito e quando a gente tá olhando pra um desafio e percebendo se aquilo faz sentido ou não pra gente entra numa coisa de autoconhecimento entra numa coisa de entrar em conexão com vocês mesmos eu no ano de 2015 então lembra né eu fui lá eu era treinei financeiro trabalhei na contabilidade no ano de 2015 comecei a fazer um MBA de finanças no flow e eu falo isso porque assim não tinha ninguém falando nenhum chefe nem minha família dizendo ó Gabriela vai fazer um MBA de finanças porque agora é isso que vai mudar sua vida não fui lá e até hoje eu me pergunto por que que eu fiz isso muito balizada numa expectativa que a gente às vezes monta e que não é ninguém que colocou mas a gente mesmo e aí quando eu me e aí eu ia pra aquelas aulas e eu queria morrer eu achava horroroso finanças valuation eu eu entendia eu falava não eu sou capaz mas isso me exaure não faz sentido pra mim e aí eu fiz um ano de MBA em finanças faltava mais um ano pra concluir eu falei eu não quero fazer e todo mundo falou você não vai terminar só mais um ano exato é mais um ano da minha vida são mais duas noites quatro horas por noite que eu tô aqui voando porque eu odeio estar aqui então é olhar pro desafio e se conectar com o seu propósito se conectar com quem você é no mês depois de um seis meses não depois de um ano eu fui fazer um curso de coaching quando eu falo que pra ser coach quando eu falo que você tem que saber quem você é e você tem que olhar pra isso e que a carreira é sua é isso eu fiz o curso de coach e hoje eu tô no RH então não é só a empresa e aí eu acho que casa um pouco com a primeira que eu pergunto não é só a empresa que vai disponibilizar tudo não é só a empresa que tem que pensar por vocês vocês tem que olhar e é chato é difícil sentar é doloroso sentar lá e falar puxa é ou não é eu vou à frente ou não eu tô aprendendo ou não a minha rampa de aprendizado a minha curva parou ou não porque a hora de sair e a hora de pedir mais é a hora que brecou a hora que você não aprende mais a hora que aquilo é automático que tá chato mas o que que você como protagonista da sua vida líder da sua vida tá fazendo pro desafio pra ele ser porque ele pode ser um monstro e ele pode ser uma oportunidade então de novo é vago mas a minha a minha sugestão é senta com você mesma numa conversa honesta eu acho que a gente é muito pouco honesto com a gente mesmo eu gostei muito do que você falou a gente vai lá e monta oi eu adoro nossa minha missão boche nossa adoro CPFL incrível desenvolvimento vocês vão pegar várias coisas que a gente falou aqui e levar pras entrevistas não seja você a partir do momento que você é você e eu escolhi isso pra minha vida eu trabalhava numa área e eu eu fui lá e fiz o curso e me conectei comigo mesma eu tive a oportunidade de mudar a empresa me viu de maneira diferente e eu consegui me colocar aonde eu queria pode ser que seja isso que tá faltando pra você então de uma maneira prática senta um dia se propõe a fazer uma lista e coloca no papel materializa não fica ai meu Deus esse desafio ai não o que é esse desafio coloca lá às vezes você tá tão estressado e impactado e às vezes é uma coisa tão pequena e a hora que você olha pra isso nossa é isso mesmo e aí a gente que sabe o Paulo que tem 25 anos de carreira vai nos dizer melhor do que qualquer coisa poxa eu passei por isso era um desafio e eu enfrentei e tô aqui vivo tá aqui essa noite dando um depoimento pra gente e a gente também tem que olhar pra isso dessa maneira qual que é o tamanho do monstro é um monstro mesmo vou pedir ajuda faz sentido pra mim tem sentido com o meu propósito não tem mais sentido com o meu propósito eu não tô sendo quem eu quero ser e quem eu me proponho pra ser eu falo muito disso porque eu acho muita mancada com a nossa vida você passar 8, 10 horas no seu dia a dia fazendo uma coisa que não faz sentido pra você hoje só que assim não é ah, não faz sentido tchau vou embora porque a gente é muito imediatista não faz sentido então o que que faz sentido porque é o que o Paulo falou você não sabe qual que é o seu sonho você vai viver o sonho de outro então é muito isso assim vamos olhar pra si vamos se reconectar a gente vive nesse mundo e a gente é muito desperto da gente mesma e eu vivi isso um ano inteiro da minha vida foi um ano horroroso e hoje eu vejo como ter tido essa parte horrorosa me faz uma pessoa melhor então o desafio esse sofrimento essa dificuldade vai trazer vocês pra um patamar mais elevado e era isso só complementando acho que é importante entender também o que que é sucesso pra você então as vezes pra uma pessoa o sucesso é terminar o MBA pra outra pessoa o sucesso é no meio do MBA sem ter passado os dois anos ter já entendido que não era aquilo então o depende e aí voltando a outra pergunta também o que que é sucesso pra você sucesso é um crescimento super acelerado numa empresa você vai ter que procurar uma empresa que tenha essa linha sabendo que tem seus prós e contras agora se pra você tem mais a ver com o conhecimento não tem certo ou errado tem o que mexe com você tem eu conheço pessoas incríveis que tem esse plano de crescimento acelerado de carreira 30 anos são diretores e tão ótimos eu pessoalmente tenho uma outra visão do que é sucesso na minha carreira e aí você tem que guiar na sua não tem muito como dizer ah se acontecer tal coisa existe as meninas do centro queriam fazer algum comentário não a gente poderia talvez dar um espaço então apenas pra vocês deixarem as suas palavras ensinarem se aqui a gente não tem outras perguntas né e aí na sequência eu já passo imediatamente após devolvo a palavra a Cintia nossa mestre e a medida que vocês nessa palavra final conseguirem talvez alinhavar um pouco mais dessa proximidade entre universidade e empresa eu acho que também é interessante e a gente vai gostar de ouvir Bom, acho que pra fechar um pouco né acho que quando a gente fala um pouco de autoconhecimento que as meninas trouxeram acho que é algo bastante desafiador que muitas pessoas passam a vida toda sem se conhecer hoje acho que a gente tem bastante alternativas o mercado está bem bem vasto nesse sentido não é só terapia vendendo meu peixe aqui em outras formas que podem nos ajudar também a levar o autoconhecimento acho que um primeiro passo é estar aqui na graduação ter feito a opção por um curso já é um grande primeiro passo pra se autoconhecer e a cada dia analisar essa satisfação de vocês em estar aqui e fazer isso eu acho que que é um desafio bem grande a questão de aproveitar de saber aproveitar o que a graduação tem pra nos oferecer e como a gente vai conseguir aplicar isso no dia a dia como as meninas também comentaram aqui acho que vocês vão se deparar com alguns cenários bem interessantes alguns conceitos que vocês aprenderam o by the book não vão ser aplicados 100% não se assustem acho que isso faz parte do jogo e o importante é saber jogar não é ganhar o jogo mas é jogar bem o jogo então acho que aproveitem as oportunidades que vocês tem aqui acho que um ponto também importante que foi compartilhado é das experiências que a universidade traz no sentido de às vezes vocês vão jogar eu não tenho experiência profissional como que eu monto um currículo inclusive sem uma experiência profissional muitas pessoas me perguntam isso o que eu vou colocar no meu currículo coloca aquilo que você faz qualquer experiência é válida no sentido de o que você fez para colaborar com outras pessoas então um trabalho voluntário um TCC uma pesquisa de campo um estágio muitas vezes até um estágio de observação é válido então mesmo coisas que são curriculares que fazem parte às vezes do currículo mesmo da graduação elas podem sim ajudar inclusive a formar elas estão ajudando a compor a formação de vocês então toda a experiência é bastante válida vocês estão aprendendo e evoluindo com isso também então quando a gente vai fazer eu já cheguei a fazer processo seletivo com o estagiário no modelo mais tradicional entrevista de sentar e conversar com a pessoa e a minha pergunta para ela era o que ela fez na faculdade como que foi a experiência dela na empresa júnior e tem muita temos pessoas dentro da própria CIT por exemplo e que elas trouxeram experiências por exemplo de uma empresa júnior e hoje conseguiram crescer e eu sei o quanto que essa experiência da empresa júnior por exemplo que às vezes parece ser tão insignificante lá naquele momento conseguiu ajudar e colaborar com a formação dela e o acho que o network da faculdade também ajuda bastante bastante não só dos colegas mas dos professores eu tenho certeza que vocês vão fazer voltar esses contatos ao longo da carreira porque muitas vezes elas vão ser as pessoas experientes que vão ajudar vocês a tomarem decisões a saberem analisar o momento de desistir do desafio se é assim que a gente pode chamar então muitas vezes elas vão ajudar vocês também nos futuros desafios que vocês vão se deparar então acho que é uma excelente oportunidade acho que é uma excelente oportunidade a universidade proporcionar isso para vocês também essa oportunidade de interagir com o mercado ainda ir na posição de estagiário queria as meninas comentaram daqui a pouco serão desempregados ou não então acho que é uma excelente oportunidade de vocês terem essa interação então vou aproveitar para falar o que a CPFL procura no mercado de trabalho jovens começando hoje a gente tem uma diversidade imensa aqui dentro de negócios então a gente não procura uma pessoa formatada a gente tem espaço para aquela pessoa que é mais analítica para a pessoa que é mais comunicativa para a pessoa que é cheia de ideias para outra que não é tão criativa assim enfim a gente está atrás de você e para a gente poder tê-lo dentro da nossa empresa a gente precisa que você se mostre então se aproximem das oportunidades que a universidade tem de parcerias com a CPFL seja através de práticas seja através de programa de estágio ou de empresa júnior enfim esses são os canais que nos aproximam quando eu falo do CPFL a gente tem uma vontade imensa de ter diversos tipos de parceria hoje a gente estava eu e a Mariana que trabalha em Talent Acquisition conversando com um gerente da área de inovação ele pensa em projetos daqui 10, 20, 30 anos e a gente estava pensando o que a gente precisa quando a gente fala de jovens o que a gente vai fazer com essas pessoas quem são as pessoas e assim as possibilidades são infinitas então a gente tem espaço para vocês a gente precisa que vocês só estejam próximos também a gente está atrás de vocês vamos conversar e acho que a gente tem sempre sempre um momento de aprendizado estou no mercado há 14 anos tenho uma experiência significativa mas sempre aprendendo hoje eu me sinto estagiária quando o assunto é chineses por exemplo então a gente sempre vai aprender só que a gente precisa estar disponível para aprendizado para transformação porque as coisas não ficam estáticas pelo menos na CPFL e para falar desculpa de cortar mas para falar de chinês você pode contratar a gente que a gente já tem uma boa experiência tá bom bom eu talvez gostaria também de fazer só alguns comentários como empresa de auditoria e consultoria nós temos a oportunidade de ter a CIT como um de nossos clientes de auditoria eu inclusive sou o sócio e revisor das demonstrações financeiras da CIT CPFL nós também somos auditores da CPFL e agora passaremos a ser consultores também da CPFL da Bosch nós fazemos também uma série de trabalhos de consultoria na Bosch então eu acho que essa profissão consultor auditor também traz uma série de oportunidades de conhecimento de outros negócios de outras culturas de outras formas de pensar Deloitte para atender esses clientes todos bastante importantes tem hoje no Brasil 5.500 pessoas todo ano nós recrutamos cerca de 200 aqui em Campinas entre Campinas e Ribeirão Preto aproximadamente 30 pessoas todo ano enfim a gente tenta sempre estar buscando esses recursos nas universidades locais então o que Unicamp as faculdades também lá de Ribeirão Preto a USP principalmente para que de fato nós possamos trazer esses talentos para a firma acho que é basicamente isso nós também tivemos algum movimento junto a algumas universidades para tentar formatar alguns cursos que sejam mais abrangentes daquilo que nós entendemos ser necessário para a profissão ou seja formatar curso que talvez traga já da universidade uma experiência relativa como ser um auditor ou como ser um consultor ou alguns conhecimentos mínimos que possam contribuir para quando esse profissional entra no mercado estamos engatinhando nesse processo quem sabe no futuro tenhamos um curso mais específico aqui na PUC sobre isso e agradeço a oportunidade de falar com vocês compartilhar um pouquinho da experiência agradeço a todos os meus colegas professor Sérgio professor Marjo obrigado bom para finalizar então obrigada PUC mais oportunidade de estar aqui com todos esses jovens talentos e a última mensagem que eu ia deixar só pensando muito nessa coisa desse mundo acadêmico onde vocês entraram é que vocês também suguem o máximo que vocês têm na universidade sabe é fácil passar pela universidade pelo mais superficial possível só para ganhar um diploma mas é bem vazio também e a PUC eu como filha da PUC posso dizer que tem um corpo docente super rico não só academicamente mas também que tem muita experiência de mercado eu toda vez que vou contratar uma estagiária ligo para a Maura para o Lindolfo que são os diretores dos cursos de comunicação e falo viu vou abrir uma vaga aqui divulga pro pessoal aí e tal então como eu muitos outros ex-alunos da faculdade tem relacionamento ainda com os professores e eles tem muito para ensinar para vocês além da sala de aula sabe então se vocês se aproximarem se vocês sugarem e quebrarem aquela relação aluno-professor que a gente tem na escola que parece que o professor desce de uma nave da aula e depois vai embora ele não tem uma vida depois daquilo ele só está ali quebrem essa relação porque é um momento rico para vocês de criar rede de ter contato e de sugar o máximo conhecimento possível dessas pessoas que estão aí disponíveis para isso obrigada gente só para fechar então eu também queria agradecer aos sobreviventes né parabenizá-los por estarem aqui e por por sentirem que vocês têm o propósito de estar aqui com a gente o pessoal do primeiro ano que está aqui muito legal de vocês estarem aqui até o final aprendendo ainda no primeiro ano isso é legal é isso que a gente gosta de ver nas pessoas apesar de todo mundo lá fora quem está aqui assim eu queria fazer um obrigado especial para todos vocês que estão aqui e assim como eu acho que a Larissa já falou bastante da CPFL eu queria só deixar como eu já disse sejam vocês sabe a empresa tem empresa para todos os tipos perfil agressivo perfil quero fazer só o que eu quero fazer a minha rotininha tem todos os perfis então está tudo bem ser que você é então era isso para hoje muito obrigada e assim se aproximem mesmo usem os canais peguem os nossos contatos se brilhou se vocês querem vejam com a organização posso conversar com essa pessoa a gente está lá na exposição a CPFL está aberta assim como eu imagino que todas as outras empresas para isso tá bom boa noite obrigada depois dessa noite de dicas e oportunidades então em nome da PUC Campinas e de todos aqui presentes agradecemos aos componentes da mesa pelo ilustre presença e participação neste evento convidamos os professores Carlos Marcha e Sérgio para entregar em mimo aos componentes da mesa em nome da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e Sérgio e Sérgio e Sérgio e Sérgio e Sérgio